As mulheres estão se apaixonando por coreanos, indo pra Coreia pra viver com esses coreanos e tá acontecendo muita coisa ruim. Não deixava eu ter acesso ao celular. Eu nem comia, gente, porque tudo era jogado na minha cara, que só ele comprava. E eu tô acabada, tô destruída. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer. Porque os coreanos eles são frios, eles são distantes. E se eles são assim, com as coreanas, que já tem a mesma cultura que eles, imagina como você é estrangeira. Mulheres ficando presas no país sem ter como voltar pra casa e todo o seu romance na Coreia do Sul se tornando um pesadelo. E hoje eu vou te contar alguns desses casos aqui e te falar o que tem acontecido no país nos últimos anos. Toda essa febre começou com algo chamado Dorama. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é Doramiro. Pra aqueles que não conhecem o termo, Dorama é um gênero de série asiática que traduzido do japonês seria algo como drama. Um estilo de série muito comum, na verdade. Mas você já vai entender o porquê que eu tô te explicando isso. E uma coisa que precisa ficar clara aqui é que as obras mais famosas desse tipo de série são obras de romance. Feitas pra um público feminino. O que explica aí, de certa forma, o motivo de tanta fama. Com o grande sucesso dessas obras nos últimos anos, principalmente as obras da Coreia do Sul, muitas mulheres acabaram se apaixonando perdidamente pelos homens coreanos que aparecem nelas. Nesses filmes e séries, eles sempre são mostrados como homens gentis, galanteadores, bem arrumados, verdadeiros galãs de cinema. E esse desejo ali por namorar ou casar com um coreano, simplesmente por ele ser coreano, começou a nascer no coração de muitas mulheres. Você pode achar que não tem nada de errado com isso. E, de fato, o simples fato de você ter uma preferência ali não é um problema. Porém, essa imagem que os doramas passam de que todos os homens coreanos são perfeitos, são homens românticos, os coreanos são muito melhores do que qualquer homem de qualquer outro país, e essa propaganda aí que a maioria dessas séries faz, acaba iludindo muitas mulheres mundo afora, que se aventuram em viajar e casar com homens coreanos. E o problema é que o único requisito que elas têm pra escolher os seus maridos, é ele ser coreano. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso a partir de agora. O primeiro caso que eu queria comentar aqui é o caso da Jaqueline Bastos, uma brasileira de 34 anos que usou as suas redes sociais, onde ela postava ali o seu romance na Coreia do Sul, pra denunciar as agressões sofridas por parte do seu marido coreano. O que aconteceu com Jaqueline foi que, após vários comportamentos ali muito controladores e até mesmo violentos do seu marido, ele colocou ela pra fora de casa sem nenhum dinheiro e sem falar o idioma do país, deixando ela sozinha em uma situação desesperadora. Como que tudo isso começou? Bom, todo esse caso começou ali em março de 2022, quando Jaqueline Bastos conheceu Jin Yong Lee em um aplicativo de relacionamentos, o que é algo bastante comum atualmente, aplicativos de relacionamento pra conhecer coreanos. O contato virtual entre eles acabou se transformando em um romance. Em outubro do mesmo ano, Jin Yong veio pro Brasil pra conhecê-la. O encontro aconteceu na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Jaqueline, que a essa altura já estava muito apaixonada por esse coreano, aceitou se casar com ele e se mudar, de fato, pra Coreia do Sul. É, de fato, uma decisão muito arriscada. No final de 2022, mais ou menos próximo ao Natal ali, Jaqueline se mudou pra Coreia do Sul pra viver com Jin Yong. Era um sonho realizado, ela finalmente iria viver o seu dorama perfeito. E de acordo com o relato dela, nos primeiros dias, pelo menos, ele continuou se mostrando um marido muito afetuoso, muito carinhoso, e tudo parecia perfeito. No entanto, após duas semanas de convivência, parece que tudo mudou. Jin Yong revelou um comportamento muito controlador. Ele restringia a alimentação de Jaqueline e impedia que ela tivesse acesso ao celular por muito tempo. E em um certo momento, de acordo com os relatos dela, ele acabou até mesmo se tornando agressivo. Jaqueline, então, estava numa situação muito complicada. Sem familiares por perto e sem falar o idioma local, ela encontrou nas próprias redes sociais dela uma forma ali de pedir ajuda. Em um vídeo postado no Instagram no dia 2 de dezembro de 2003, ela contou ali toda a sua história e relatou o que vinha sofrendo nesses últimos dias. Segundo as palavras dela, ela foi enganada por um homem que antes era seu príncipe e se transformou em um vilão. Após ser expulsa de casa, sem nenhum dinheiro ou até mesmo sem cartões de crédito, Jaqueline buscou ajuda em um abrigo para mulheres que são vítimas de violência na Coreia do Sul. E foi justamente nesse lugar que ela gravou esse vídeo aí, contando sobre as ações e pedindo ajuda para voltar para o Brasil. A parte feliz dessa história é que uma influenciadora coreana, usando o perfil ali de HBSOMIM, criou uma vaquinha virtual para levantar dinheiro e ajudar a brasileira a voltar ao seu país. Esse movimento todo das redes sociais mostrou, inclusive, a força que as pessoas têm em situações de crise. Onde pessoas que nem mesmo se conhecem acabam unindo forças ali para ajudar alguém que está precisando. E graças a essas ajudas, as doações, Jaqueline conseguiu uma passagem de volta para o Brasil. Ela foi acolhida em São Paulo na casa de uma amiga, mas a essa altura ela já deve estar em casa segura. E o que mais gerou revolta na época, é que até aquele momento onde as matérias estavam sendo lançadas, O caso não estava sendo investigado por nenhum órgão oficial. Nem no Brasil e muito menos na Coreia do Sul. E Jaqueline, obviamente, não foi a única a sofrer com esse tipo de coisa. Em 2019, uma pesquisa feita com quase mil esposas estrangeiras que viviam na Coreia do Sul, constatou que mais de 40% delas já sofreram algum tipo de vírus por parte do marido. E mais de 60% delas já passaram por outras coisas que eu não posso falar abertamente sobre isso aqui. Se isso já é um número muito grande e assustador para você, o que eu vou te dizer agora talvez possa ser um pouco pior. A verdade é que a maior parte das mulheres que sofrem com algum tipo de coisa no país resolve não contar as autoridades sobre isso. Talvez você até se pergunte o porquê, por que elas não procuram as autoridades. E existem vários motivos muito claros para isso. No pior dos casos, os maridos sul-coreanos e até mesmo as famílias deles se recusam a ajudar as esposas migrantes a obter cidadania ou até mesmo visto. E não sou eu que estou afirmando isso aqui. Isso são palavras de Kang Hyesuk, que é a diretora do Centro de Direitos Humanos das Mulheres Migrantes na Coreia do Sul. Parece então que uma das principais coisas que fazem as mulheres ficarem presas aos seus maridos é justamente o fato delas não terem cidadania, nem mesmo visto para permanecer no país. Muitas vezes nem dinheiro para voltar para casa. E algumas delas, devido a isso, podem ficar até mesmo sem ver os filhos para sempre. Muitas dessas mulheres viajam para a Coreia não só em busca de um relacionamento, de dorama, mas também porque elas querem viver uma vida mais justa. Elas querem ganhar mais dinheiro e poder ajudar sua família. E elas enxergam uma oportunidade na Coreia do Sul. Acabam se agarrando a isso, de certa forma. Denunciar ali os seus maridos para as autoridades, nesse caso pode significar desistir do sonho coreano. Em alguns casos, até nunca mais viver seus filhos. Além disso, na Coreia do Sul, a violência doméstica muitas vezes é tratada como um simples problema familiar. E em raríssimos casos, isso acabou em prisões ou condenações. A maioria desses casos só acabam tendo condenações, de fato, muito sérias, quando isso chega ao ápice, onde o marido comete algo contra a vida da sua companheira. Pressão por casamento na Coreia Existe uma pressão social muito grande em relação a casamentos e relacionamentos em geral na Coreia do Sul. Inclusive a gente falou sobre isso aqui em um vídeo recente que eu vou deixar no final. E esse tipo de pressão acaba deixando muitos homens coreanos bem desesperados em busca de alguém. Mas é aí que mora o perigo. Muitos homens coreanos não querem ter algo sério de verdade. Principalmente os homens aí da nova geração, que enxergam o mundo e o casamento de uma forma bem diferente da gente. Ah, e passando pra corrigir uma coisa que eu esqueci de falar na gravação, é que, sim, na Coreia é mais difícil conseguir emprego, é mais difícil você sobreviver no meio dessa sociedade, então os homens não querem se casar também por esse motivo. São sociedades totalmente diferentes e, sinceramente, eu até penso ali que algumas coisas da própria cultura do país, a ideia de hierarquia e tudo mais, acabam tornando essas situações um pouco mais possíveis. Mas isso é algo que eu não vou poder te explicar agora em detalhes. O que mais preocupa todo mundo é que a maior parte das mulheres estão se colocando em situações de risco, justamente porque elas romantizam doramas, elas romantizam obras de ficção e acreditam na Coreia do Sul que existe nessas séries românticas, ao invés de lembrar que o mundo real é muito mais complicado que isso. Existem muito mais problemas. E ao se envolver com alguém, você precisa levar um monte de coisas em consideração, não só a nacionalidade dele, não é só o fato dele ser coreano. Esse comentário aqui, por exemplo, que eu achei em um vídeo sobre caso, me deixou muito pensativo. Eu também encontrei alguns vídeos que fazem comentários muito interessantes sobre esse lado ruim da Coreia, como esse vídeo aqui do canal Dark Asian with Megan, que é chamado de A Coreia pode ser um lugar terrível para mulheres viverem. Se vocês quiserem, eu posso trazer também aqui para o canal um vídeo mais detalhado sobre esse assunto, falando sobre casos reais também e por que talvez seja perigoso viver na Coreia sendo mulher. É só comentar aqui embaixo que vocês querem vídeos sobre isso. Bom, eu não tenho muito o que comentar aqui no final desse vídeo. Só lembrem-se que a vida não é um dorama. A realidade é muito dura. E como eu disse no começo desse vídeo, isso não é exclusivo dos homens coreanos. Isso também acontece em vários lugares do mundo, provavelmente até mesmo no seu país. Mas esse vídeo aqui é muito importante para lembrar que o que você vê nas obras românticas talvez não seja a realidade do dia a dia. Então, fica sempre atento a isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Novamente, meu nome é Simon, você está no Aqui Eu Te Mostro. A gente vai conversar um pouco mais nos comentários sobre esse assunto. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí